A gente noticiou aqui, você viu essa matéria em primeira mão, dois idosos foram agredidos na zona rural de Breves, pessoas agiram com muita violência, isso aconteceu no rio Macaquinho, distrito de São Miguel dos Macacos, distante aqui cerca de três horas aqui da cidade de Breves. Essas são as vítimas. A gente noticiou, trouxe todas as informações para você, as pessoas que foram agredidas, só que na edição de hoje do Balanço Geral, você já vai ter informação da prisão de um dos suspeitos. Aqui a gente faz questão de acompanhar e levar a informação de forma detalhada, do começo ao final. Ou seja, a gente acabou de noticiar, de trazer informação a respeito da prisão das pessoas que agrediram esses dois idosos na zona rural do município de Breves. A matéria exclusiva, os detalhes completos, é claro, você vai ver só aqui na tela da sua Mara JTV HD. Preliminamente, as informações chegaram de um roubo majorado pelo concurso de pessoas que se deu no interior da zona rural de Breves, especificamente no rio Macaco, que dois elementos adentraram na residência e, com um pedaço de pau e muita violência, subtraíram um motor de rabeta e um valor de R$ 100. Dirigências prosseguiram no intuito de tentar identificar, as vítimas apontaram os suspeitos porque não estavam mascarados e eram moradores de locais da vizinhança. Então, nós conseguimos a qualificação e a PM, em dirigências, nas intermediações da localidade, conseguiu localizar um dos suspeitos, que veio aqui, diria espontânea a vontade, prestou esclarecimentos a respeito do fato. No entanto, ainda é necessário reunir mais elementos, ainda, porque há pontos controvérsios na temática da investigação que devem ser investigados para que nós possamos realizar a devida apuração do fato. Nós iremos representar pelo pedido de prisão e, caso seja deferido, será para conseguir dar andamento e conseguir identificar outras testemunhas e autores do fato.